Boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória. O relógio marca meia-noite, nós estamos na oração da meia-noite, um momento de fé, de palavra da parte de Deus para o seu coração. Seja muito, mas muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de fé. Você não chegou até aqui por acaso, não foi uma coincidência, foi Deus que lhe dirigiu, lhe conduziu até este momento especial. Você que está chegando agora e perdeu o sono, não conseguiu dormir e de repente se deparou com este momento de palavra na presença de Deus, foi o Senhor que marcou o encontro com você para falar ao teu coração nesta madrugada de vitória. Fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho uma palavra da parte de Deus para compartilhar ao teu coração. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta madrugada, já inicia escrevendo a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando diante do Senhor, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus na sua vida, em todas as áreas e sentidos, será de vitórias. Se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixe um joinha para fortalecer o canal. Não esqueça de escrever o seu pedido de oração e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a chegar a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal, assim você estará sendo fonte de vidas, para que centenas e milhares de outras pessoas também sejam alcançadas através deste momento tão especial na presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desta madrugada. Salmos 18, versos de número 6. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, meu grito, chegou a sua presença, aos seus ouvidos. Queridos, neste salmo, o salmista está sendo muito claro em frisar que no momento da angústia, no momento da aflição, no momento da dor, do desespero, o qual somente ele sabia o quanto estava sendo difícil para ele, aquele momento, aquela situação que ele estava vivendo. Porque só clama desesperadamente, quem entende e compreende que somente Deus pode ajudá-lo a vencer esta batalha. Então ele inicia dizendo, na minha aflição, clamei ao Senhor. Ele não se conformou apenas em clamar, porque adiante ele diz, gritei por socorro ao meu Deus. Observa que a aflição no coração dele era grande, era difícil o que ele estava enfrentando. Ele não tinha forças para prosseguir sozinho. Ele não sabia o que fazer e nem para onde ir, mas ele entendeu que ele deveria clamar ao Senhor. E ele gritou por socorro ao Deus eterno. E ele diz, do seu templo, ele ouviu a minha voz. Eu quero adiantar você agora que está clamando a Deus. E às vezes não tem visto resultados positivos que isso deve acontecer. Porque Deus tem permanecido em silêncio. Lembre-se, o silêncio de Deus não significa que ele te esqueceu e te abandonou. não. Ele está ouvindo a sua voz. O salmista diz que ele ouviu a voz dele. Ele gritou, ele clamou para o socorro. E o Senhor ouviu a sua voz. Ele inicia concluindo, dizendo, prosseguindo, meu grito chegou à presença aos seus ouvidos. Se você está clamando e ainda não teve resposta, se você está buscando e ainda não consegue visualizar um resultado, não pare de clamar. Não pare de gritar. Não pare de buscar. Ele está te ouvindo. seja perseverante. Seja insistente. Tenha fé. Persevera, insista, prossiga. Não desanima, não desista agora. A ordem é para avançar, para prosseguir. O Senhor está ouvindo a sua voz. Está ouvindo o seu clamor e vai entrar com providência nesta causa. Vai entrar com providência na tua vida. Este gigante que se levantou contra você vai cair por terra hoje. Esta afronta vai cair por terra. Esta perseguição vai cair por terra. Esta calúnia vai cair por terra. Esta humilhação vai cair por terra. Todo o mal que o inimigo lançou contra a sua vida não vai prevalecer. Não vai manter-se de pé. Você clama aqui na terra e Deus responde do alto dos céus para lhe dar vitória. A ordem é para avançar. É para prosseguir. Eu vejo Deus te tomando pela mão direita nesta madrugada e dizendo, não temas, crê somente. Você vai vencer, a vitória é sua. Milagres vão acontecer. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó vai curar a sua vida. Vai arrancar esta enfermidade. Vai trazer a libertação e a salvação para a tua casa. Erra a sua cabeça, mulher. Alegra o seu coração. Prossiga em direção ao alvo que é Cristo. Não dê ouvido as palavras do inimigo de nossas almas. Não dê ouvido as palavras de derrota, de fracasso. Palavras que deixam dúvidas. Não dê ouvidos a voz do mal. Acredite no poder da palavra de Deus. Porque ele garante a sua vitória e o seu milagre. É preciso confiar. Permanecer firmado na promessa. Não olhes para trás. Esqueça o passado. Olhe para o presente. Entregue o teu futuro nas mãos do Senhor. Lute pela sua salvação em Cristo. Lute pela sua alma. Lute pela sua comunhão com Deus. Lute pelo seu casamento. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus pais. Lute pela sua família. Coloque a mão no arado e não olhes para trás. Prossiga em direção a vitória. Porque Deus ajudará a vencer. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Meu Deus e meu Pai. É nesta madrugada de milagres. Que eu apresento ao Senhor agora. Todos esses pedidos de oração. Todas estas causas. Senhor. Causas impossíveis da ótica humana. Laudos médicos que são conclusivos para a morte. Enfermidades que não tem cura na lógica humana. Mas eu creio no poder da tua presença. Eu creio que o Senhor torna o impossível em impossível ser. Renova as forças deste homem agora. Desta mulher. Que o teu poder venha alcançar a cada um dos teus filhos. De todos os estados do Brasil. De todos os países. Senhor. Eu apresento ao Senhor os irmãos do Maranhão. Do Piauí. Do João Pessoa. Do Ceará. De Alagoas. Do Sergipe. Do Goiás. Do Distrito Federal. Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso Central. Meu Deus. Meu Deus. Eu intercedo agora. Por nossos irmãos do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Sul. De Santa Catarina. De Florianópolis. Eu intercedo pelos irmãos de Curitiba. Os irmãos do Espírito Santo. Os irmãos da Bahia. Meu Deus. Eu intercedo agora. Pelos irmãos de Manaus. Da Amazônia. Do Pará. Ó Deus da Bíblia. Tu é o dono de todas as coisas. Eu intercedo pelos irmãos do Tocantins. Senhor. Vai livrando de todos os males agora. O Senhor é um Deus que ultrapassa fronteiras. Abençoa os nossos irmãos da Europa. Os nossos irmãos dos Estados Unidos da América. Os nossos irmãos do Portugal. Os irmãos da Colômbia. Os irmãos do Japão. Os irmãos de Moçambique. Da África. Estão nos acompanhando. Do que tem acompanhado os momentos de palavra na Tua presença. Eu intercedo agora por estas famílias. Por estes lares. E declaro a Tua bênção. Que todos estes pedidos de oração que estão sendo escritos agora. Venham ser apresentados perante o Senhor. E que o Senhor venha entrar com providência. Assim eu abençoo cada um dos Teus filhos agora. Cada uma das Tuas filhas agora. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Você pode dizer amém. Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama. E não se esqueça. Que palavra mais oração. O resultado é vitória.